Estamos aqui mais uma vez agradecendo e pedindo desculpa aí ao pessoal pelo atraso, a gente não teve tempo de fazer a gravação do vídeo ontem. Olha a nossa cara de morto. Estamos viajando, graças a Deus estamos trabalhando. O pessoal que acompanha a gente sabe que nós estamos viajando, a gente sabe que vocês entendem. A gente normalmente se junta para gravar o vídeo, grava dois, três de uma vez, mas como a gente está tocando muito em meio de semana, não estamos tendo tempo de fazer a remessa grande, a gente vai procurar não atrasar mais. É, nós estamos fazendo a compra e entrega. A gente já compra e entrega para vocês aí. Está difícil mesmo, mas hoje a gente está aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tocou ontem aqui na cidade, a gente chegou em cima do laço para gravar, mas acabou dando certo. Tá bom? Vamos gravar hoje para vocês aí. Hoje para vocês, para desculpar uma forma de desculpa. Isso. E da Cigana, uma música que já cantei bastante, Santiago também. Nossa Senhora. Vixe Maria, sucesso, os apaixonados aí, vamos embora. Vamos lá. Passou o freio amor. Oh meu amor, não fique triste, saudade existe para quem sabe ter. Minha vida cigana me afastou de você, por algum tempo eu vou ter que viver por aqui. Longe de você, longe dos seus carinhos e do seu olhar. Que me acompanha, já tem muito tempo, eu sem você a cada momento. Sou água de rio que vai para o mar. Sou nuvem nova que vem para molhar essa noiva. Que é você, pra mim você é linda. Oh meu amor, não fique triste, saudade existe para quem sabe ter. Minha vida cigana me afastou de você, por algum tempo eu vou ter que viver por aqui. Longe de você, longe de você, longe dos seus carinhos e do seu olhar. Que me acompanha, já tem muito tempo, penso em você a cada momento. Sou água de rio que vai para o mar. Sou nuvem nova que vem para molhar essa noiva. Que é você, pra mim você é linda. A dona do meu coração que bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver, é a verdade que me faz viver. Meu coração que bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver, é a verdade que me faz viver. Por aqui. Valeu moçada! Curte aí, valeu! Cuide aí!